O que é que você tá com essa cara de triste? Eu estou muito triste. A minha mãe me disse que vamos mudar pra outra cidade. E eu vou ter que trocar de escola. O que? Você vai trocar de escola? Mas você é o meu único amigo. Se você trocar de escola, eu vou ficar sozinho. Eu sei. Hoje eu só vim pra escola pra dizer tchau pra você. Porque amanhã eu não volto mais. Mas por favor, por favor. Não me deixa sozinho. Quem vai fazer grupo comigo quando a professora passar o trabalho? E quem é que vai ficar comigo no intervalo? Eu não tenho nenhum outro amigo. Desculpa, Lox, mas a minha mãe me obrigou. Olha só. O menino que só tinha um amigo, agora vai ficar com zero amigos. Tchau, tchau, tchau. Amém. Alunos, faça um dupla que eu vou passar um trabalho. Eu vou fazer meu trabalho com o Davi. E eu vou fazer com a Vitorinha. Eu acho que não tem ninguém para fazer o grupo comigo. Eu vou ter que fazer o trabalho sozinho. Ele não tem nenhum amigo para fazer um trabalho com ele. Pois é, ele é um isolado. Gente, eu estou muito triste. Porque eu agora não tenho mais nenhum amigo na escola. Eu acho que eu vou ir para o meu computador. E vou tentar aprender uma coisa nova. Para ver se eu consigo esquecer e não ficar mais triste. Hum, o que eu vou aprender aqui no computador? Olha, como virar um hacker. Eu acho que eu vou aprender a ser um hacker. Gente, eu estudei bastante. E agora eu acho que eu já sei ser um hacker. Mas eu não vou hackear as pessoas. Porque eu vou ser um hacker do bem. Não vou ser um hacker do mal. Eu cheguei na escola. E eu acho que eu vou ir para a sala de informática. Porque eu quero estudar mais. Como ser hacker. Olha só. O menino sem amigos. Eu vou trancar a porta. Ei, ei. Você trancou a porta. Você trancou a porta. Sim, eu troquei a porta. Por favor, abre a porta. Eu não quero ficar aqui trancado sozinho. Abre a porta. Você nem tem amigos. Vai ficar sozinho de qualquer jeito. Por favor, abre a porta. Abre a porta. Menino isolado. Menino isolado. Menino isolado. Menino isolado. Eu não estou gostando disso. Eu acho que vou usar as minhas habilidades de hacker para dar uma lição no Davi. Ai, nossa. O que está acontecendo comigo? Ai, ai, ai! O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Eu hackei o Davi e agora ele tá super engraçado! Ei, por que você tá rindo do meu amigo Davi? Eu estou rindo do Davi porque agora ele tá muito engraçado e feio! Ele pode até ter ficado feio, mas ele é rico e não pobre que nem você! Você tá falando que eu sou pobre, é? Você tá falando que eu sou pobre? Sim, você é pobre! Eu sou rica! Eu tenho muitos Robux! Então quer dizer que você tem muitos Robux? Eu tive uma ideia! Eu vou usar as minhas habilidades de hacker para poder pegar todos os Robux da Nick! Ai, ai! O que que tá acontecendo comigo? Ah! Alguém pegou todos os meus Robux! Me ajuda! Me ajuda! Eu estou gostando muito de hackear as pessoas! Eu acho que agora eu vou hackear mais alguém aqui! Hum, 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 hum! Agora eu sou um hacker! Toque, 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 toque! Quem é? Quem é que está batendo na porta? Eu sou da polícia! E vim te prender porque você está hackeando as pessoas! Ai! Eu acho que a polícia conseguiu me achar! Eu vou ter que dar no pé! Vou pular a janela! Agora eu vou dar no pé! E a policial nunca vai me encontrar! Eu vou ter que dar no pé!